Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road. Hoje a gente vai falar sobre o tão aguardado crossover entre The Witcher 3 e Monster Hunter Road, que já está batendo a porta, está mais próximo do que você imagina. Sim, a gente vai falar do que esperar desse evento, da grande atualização que está por vir e também de algumas correções e outras coisas que a Capcom prometeu. Beleza? Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like ajuda demais aqui no YouTube galera. Se você não é inscrito no canal aproveite para se inscrever, se já é inscrito confere se o seu sininho está assinado para não perder a notificação de novos vídeos e lives, beleza? Dito isso, vamos aí as principais informações do que está por vir. Bom galera, o crossover entre The Witcher 3 Wild Hunt e Monster Hunter Road está previsto para acontecer agora no próximo dia 7 do 2 de 2019, às 10 da noite, né? É dia 8 lá no Japão, para a gente aqui dia 7, às 10 da noite. Essa atualização promete, pelo menos eu estou bastante ansioso, curto muito o Geralt, personagem extremamente carismático. The Witcher 3, um dos melhores jogos disparados dessa geração, então que combinação perfeita, né? Monster Hunter e The Witcher, não tem como dar ruim. E o que a gente pode esperar desse evento? A gente pode esperar grandes coisas mesmo? Olha, eu acredito que sim, desde que foi anunciado a Capcom descreveu como uma grande atualização que chegaria, tá? Mas vamos começar pela forma como esse evento está descrito pela própria Capcom, vamos lá. Os membros da comissão de pesquisa da 5ª frota dão as boas-vindas a Geralt de Rivia, protagonista da série Witcher ao Novo Mundo. Desfrute de novas missões com um sabor único, misturando as mecânicas de RPG de The Witcher 3 Wild Hunt com sistemas de jogo de Monster Hunter Road, para apresentar aí uma nova experiência de jogo aos fãs de ambas as séries. Então, a Capcom foi muito clara na descrição, ela diz que vai misturar a mecânica de The Witcher com Monster Hunter. Eu confesso para vocês que já joguei The Witcher, já finalizei The Witcher, já joguei expansões, porém, pensei, pensei, pensei e não consegui enxergar como seria essa mistura de mecânicas, porque os jogos são realmente bem diferentes, né? Mas, mais pra frente eu vou dar alguns pitacos aí sobre como eu acredito que pode acontecer. Mas antes de entrar nesses detalhes, vamos continuar aqui com as descrições da Capcom, né? Estamos criando esse conteúdo muito próximo aí, em colaboração com os desenvolvedores da CD Projekt Red. A voz do Geralt foi gravada pelo dublador original apenas para essa colaboração, para garantir que ele forneça um conteúdo verdadeiramente novo, né? Ou seja, teve dublagem e tudo mais pra essa colaboração, né? Não é uma colaboração qualquer, vai ter cutscene, vai ter a participação ali, o voice acting mesmo do Geralt. O trailer contém apenas a voz em inglês, mas você pode alterar as configurações para francês, italiano, alemão, espanhol, japonês ou a linguagem Monster Hunter do jogo. E, galera, essas novas atualizações aí, informações desse evento, a Capcom deve estar muito próximo de lançar. Esse vídeo aqui está saindo antes de novas informações, aqui vai ser mais trazendo o que a gente tem até o momento mesmo, um pouquinho de especulação também. Então, vamos focar aqui no principal, né? A gente já sabe que vai ter novas mecânicas durante esse evento e vai ser uma mecânica que agrade tanto quem joga Monster Hunter e agrade também aos fãs de The Witcher, né? Porque é uma tentativa também de trazer os fãs de Witcher para a série Monster Hunter. E, ao mesmo tempo, quem não conhece o Witcher, é uma oportunidade de conhecer também e ir lá jogar essa franquia maravilhosa. E pelo que a gente pôde ver dessa descrição, aparentemente, é um crossover que está sendo feito há algum tempo. E se fosse apenas o Geralt, será que teria que ter toda essa movimentação, essa colaboração com a CD Projekt Red? Eu acredito que vai vir mais por aí, galera. Então, deve vir monstros também da série Witcher. Se vai ser mais de um, eu não sei. Mas eu acredito que deve seguir a mesma linha do crossover com Final Fantasy XIV, né? Porque o Behemoth, ele tem essa mecânica nova, né? Ele te força a jogar de um esquema que é mais parecido com Final Fantasy XIV. Você precisa de um tanque ali para pegar a agro do Behemoth, né? Você precisa de um cara para dar o DPS, um cara para ser suporte. Então, meio que muda um pouco a dinâmica do Monster Hunter. Ele foi programado para o multiplayer. Aparentemente, a gente vai ter algumas quests. Provavelmente, vai ser no formato de contrato, né? Como se fosse o Geralt ali executando alguns contratos, né? Ele vai ter que matar algum monstro a pedido de alguém. Eu acredito que vai ser algo nessa linha, né? Que é o que ele faz normalmente lá na série The Witcher. Ele cumpre os contratos, mata algum monstro que ninguém tem coragem. Algum monstro que está amaldiçoando um lugar e tudo mais. Mas aí, como é que ficaria isso? Porque a série The Witcher tem muitos humanoides, né? E humanoides não caberiam muito aí no conceito do Monster Hunter. E aí, galera, da minha experiência com The Witcher, eu poderia citar aqui pelo menos uns 4 monstros que fariam sentido, né? Que não são humanoides e que caberiam aqui na série Monster Hunter, né? Por exemplo, poderia vir algum grifo. É uma característica do The Witcher, aquela batalha com o grifo. Muito bacana. Então, poderia ser um monstro que viria. Pra quem jogou a expansão Blood and Wine, tem uma batalha que acontece na arena também contra um monstro. Todo revestido de pedra, né? Com a pele dura que você enfrenta. Que parece, inclusive, com a mecânica do Uragã, né? Poderia vir também. Tem uma mecânica de combate muito parecida com o que a gente vê no Monster Hunter. Outro monstro que eu achei interessantíssimo, ele já é da DLC Heads of Stone. É um sapo gigantesco que a gente enfrenta meio que num pântano. Ele caberia, por exemplo, na floresta ancestral, né? Você poderia colocar ele lá naquela área mais pantanosa, onde fica a girar todos ali. Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, que é a água rasa. Esse sapo caberia pra uma batalha se ele viesse. E também temos aí o demônio, que é o Morvud. Ele tem uma aparência meio de cervo, né? Um cervo maligno e tal. Se ele fosse um pouco maior, né? Adaptado pro Monster Hunter, daria também pra dar uma batalha aí. Mais parecido com o que a gente vê no Monster Hunter, né? Tô listando alguns monstros que seria possível trazer pro jogo e ter uma mecânica de combate que seja similar. E ao mesmo tempo deixaria as pessoas curiosas também pra conhecer a série The Witcher, né? Nenhum deles tem a característica de ser humanoide. E aí, então, esse é meu pop-it. Vai vir algum monstro pra gente enfrentar também. Vai ficar de forma fixa, assim como o Berremote ficou. E ainda não sei qual monstro vai ser, mas é um chute aqui. E vocês, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Esses monstros que eu mostrei pra vocês, vocês gostaram? Acho que combina com Monster Hunter. Qual deles vocês acreditam que poderia vir? Além disso, galera, outra questão que fica no ar é... Qual arma o Geralt iria utilizar, né? A gente sabe que na série The Witcher, ele tem ali duas espadas. Normalmente ele usa uma das espadas pra matar humanoides. A outra ele usa pra matar monstros e tudo mais, né? Pensando nisso, qual que faria mais sentido, né? Eu acredito que seria a Dual Blade. Apesar de que na série Witcher, ele usa uma por vez, normalmente. Então, não sei se faria sentido. Mas, são duas espadas, querendo ou não, né? Talvez pra adaptação do Monster Hunter, a Dual Blade é uma opção. Outra opção seria a Long Sword. Ela tem vários movimentos que lembram a movimentação do Geralt. Com exceção ali, por exemplo, daquele golpe que... É o golpe máximo da Katana, né? Quando você dá aquele salto e desce rasgando. Aquilo ali o Geralt normalmente não faz, né? Não daquela forma, pelo menos. Ele normalmente recua, pula e ataca. Mas, talvez, a Long Sword seja a mais parecida. Seja até mais parecida do que a Dual Blade, tá? Mas, são duas opções que eu enxergo. Tirando essas duas, eu não vejo outras armas, assim, que se encaixariam tanto com o Geralt. Então, eu acredito que a gente pode ganhar aí uma Long Sword ou uma Dual Blade, por exemplo, nesse evento do The Witcher, nesse evento de crossover. Essas são as minhas apostas até o momento, tá? A própria Capcom, como eu falei, descreve como uma grande atualização desde sempre. Pelo que eu entendi, ela falou que a CD Projekt Red daria mais detalhes sobre isso. Esse crossover foi anunciado e até o presente momento eu praticamente não via a CD Projekt se manifestar, né? Então, eu acredito que esses anúncios estão eminentes. A qualquer momento, a CD Projekt deve trazer novidades. Será que eles vão aprontar alguma coisa e colocar algum monstro de Monster Hunter lá dentro do Witcher e lançar um update também? Pra gente fazer, pra quem joga The Witcher fazer uma quest lá também? Seria legal demais, né? Vamos aguardar a qualquer momento aí uma atualização por parte da CD Projekt Red. Quem sabe um trailer sobre esse crossover, porque merece, né? Um crossover desse nível, com duas franquias tão grandes e tão queridas, merece sim um trailer de anúncio. Pra galera, inclusive, entrar no Hype e indiretamente ajuda também nas vendas aí de ambos os games, né? E é isso, o Hype está lá nas nuvens, a quinta-feira já está aí. Eu estou preparado pro evento, quero aproveitar ao máximo todas as novas informações, o Seed Project se manifestar, eu trago pra vocês aqui em primeira mão, assim que possível. E deixa aí nos comentários, eu queria saber se vocês também estão nesse Hype, né? Pra esse evento, pra esse crossover. As expectativas de vocês estão tão altas quanto as minhas, né? Esperando que venha monstro novo, arma nova. Deixa aí nos comentários, vamos ver como é que está a expectativa geral da galera aí da comunidade Monster Hunter. Qualquer nova informação eu trago aí pra vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados aqui no canal, venham participar também, conferir ao vivo o lançamento desse evento, tá? Eu vou cobrir isso aqui ao vivo no canal, então assim que estiver disponível, a gente vai jogar junto. Vou abrir pra vocês jogarem também. Então assina o sininho aí pra não perder a notificação do evento, poder vir participar, conferir e jogar também. Mas é isso galera, se você gostou desse vídeo, não esquece daquela voadora de dois pés no like, que ajuda demais aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! Forte abraço, valeu e fui!